Oi, tudo bem? Hoje eu vou resolver mais uma questão de raciocínio lógico. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, então vamos à questão. Então, essa questão é desse ano, de 2022, a banca Metro Capital Soluções, o órgão Prefeitura de Nova Odessa, São Paulo. Bom, o que eu sempre falo em relação a questões de raciocínio lógico é observar bem o enunciado, o que ele está pedindo, para não se confundir com nada. Normalmente, essas questões de sequências numéricas, eles usam as operações básicas, que é soma, divisão, multiplicação, subtração. Normalmente, é feito assim. Então, vamos ver o que é que ele está pedindo. Observe a sequência numérica. Aí nós temos essa sequência aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, 96, 88, ela vai, né, diminuindo. E ele quer saber quanto aqui, ó, o oitavo termo da sequência, que completa a figura, é. Então, ele quer saber qual é esse valor. Você vai ver que essa é uma questão muito, muito simples mesmo. Bom, então, vamos ver aqui. Do 96 para 88, ou seja, do primeiro para o segundo termo, a gente está diminuindo 8, né? 96 menos 8 dá 88. 88 do segundo termo para o terceiro, que é 88 menos 81, aqui, ó, vai dar menos 7. Então, a gente vê aqui de 81 para dar 75, é só você tirar 6. Bom, a gente já pegou a lógica, que é menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. A gente já poderia chegar aqui e colocar a resposta, mas eu vou terminar para você ver o raciocínio completo, ok? Então, 75 para chegar em 70, tem que tirar 5. 70 para chegar em 66, tirar 4. 66 para chegar em 63, tira 3. De 63 para chegar a esse número, você vai o quê? Tirar 2. Então, 63 menos 2 é igual a 61. E a nossa resposta, então, é a letra C. Essa questão é muito fácil, mas todas as questões de raciocínio lógico são muito fáceis. É só você prestar atenção no enunciado para saber exatamente o que ele está pedindo. E, na maioria das vezes, você vai usar as operações básicas, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.